Fala, Taker! Sabe o que acabou de chegar aqui no Bunker Taker? O meu Galaxy Tab S7! É isso aí! Agora eu tenho todos os tablets da linha ou da última edição da Samsung. Comecei com o A7 2020, fui para o S6 Lite e agora cheguei no S7, que eu acredito que encontrei finalmente o tablet que eu estava precisando para trabalhar. No vídeo de hoje eu quero falar sobre as minhas primeiras impressões sobre este tablet, porque ele chegou ontem, então eu estou com ele há um dia. Eu não posso dizer muito sobre ele ainda, mas já tem aqui algumas coisas que eu achei legal. Tem aqui uma ou outra crítica, mas vocês vão ver que ele é um equipamento bem interessante, sim, para estudantes e também para profissionais, porque eu quero usar ele como um segundo notebook. Eu tenho o Chromebook, que eu uso para dar aulas e também fazer conteúdos aqui para você. Caso você curta o Chromebook, dá uma olhadinha no card aqui em cima. Mas eu também quero ter um outro equipamento ainda mais leve e portátil para eu poder levar em algumas viagens no futuro, que a gente não pode viajar ainda. Mas eu pretendo voltar a dar palestras, pretendo voltar a dar cursos presenciais em alguns lugares. Então eu preciso de um equipamento leve que eu consiga ir e vir e trabalhar. E é o S7, o Tab S7 que eu pretendo usar para isso. Então continua aqui comigo para você saber o que eu estou achando depois de tirar este tablet da caixa, porque ele está aqui comigo há menos de 48 horas. A primeira coisa que eu gostei e que me impactou de maneira positiva quando eu tirei o S7 da caixa, foi que o bichinho é bonito, isso ninguém pode negar. É um tablet premium, ele vale ali o valor dele, quer dizer, ele não vale tanto assim também não. Eu paguei numa promoção no Ponto Frio R$4.800. Essa promoção também estava na Magazine Luiza, também estava na Casa Bahia, no Extra. A Magazine Luiza é outra, é outro grupo, mas no Ponto Frio, no pessoal da Via, da Via Varejo, também estava R$4.800 quando eu encontrei. Eu vou deixar o link para o Google Shop aí embaixo, assim você também pode acompanhar o valor. Então R$4.800 foi uma promoção, mas eu acho que vale? Não, eu acho que R$4.000 estaria muito bem pago este equipamento. Mas como nós estamos no Brasil, estamos neste momento mais complicado, tudo bem, paguei R$1.000 a mais. Outra coisa que eu achei legal foi a caneta. Desta vez a caneta tem Bluetooth, então ela é diferente do S6 Lite. Então ela tem várias coisas que você pode fazer com esta caneta, diferente do que você faz no S6 Lite. E ele também é um tablet mais leve e mais premium do que o S6 Lite. E se você pegar e colocar ele do lado do A7, aí, meu, não tem nem comparação. Outra coisa que eu gostei nele é que o processador do S7 é um Snapdragon, é o Snapdragon 865, não é o top de 2021, mas é o top de 2020. Então está de bom tamanho, rodou tudo até agora. Como eu falei, eu estou com ele há menos de 48 horas, então não deu para testar muita coisa ainda. Mas eu já rodei aqui um ou outro jogo até agora, beleza. Eu vou mudar de câmera para vocês darem uma olhadinha mais de perto nele. Então ele é um tablet super, cara de premium, como dá para ver. Ele tem aqui a parte da caneta atrás, tem um imã aqui, né, que você pode pôr a caneta. E quando você põe a caneta, olha só que legal, ele já reconhece ela e já habilita algumas funcionalidades bem interessantes. Outra coisa que eu achei muito legal nele é que ele tem aqui o leitor de digital, de biometria, né. Então, ó, isso é uma mão na roda gigante. Só que é aquele negócio, né. Uma coisa que eu não gostei muito foi a caneta ficar aqui, porque, ó, ela está aqui. Se eu bater, né, a caneta está aqui. Se eu bater sem querer, ela cai, de repente eu posso perder. Então, eu senti a necessidade de já investir mais uma graninha num pequeno ou no primeiro acessório, que foi a capinha. Eu não quis comprar a capa original, porque eu achei um absurdo mil reais uma capa. A capa original da Samsung custa mais de mil reais e só porque veio um tecladinho. Então, eu tenho um outro teclado aqui que eu vou mostrar pra vocês. Eu resolvi investir nesta outra, que é uma capinha super legal, vai proteger o tablet, né. Então, ela é da Elkin, né, essa marca, Nilkin. É da Nilkin. Ela é bem interessante, é um trambolho, mas pelo menos se o tablet cair no chão, eu acho que protege, né, porque é um negócio pesado. Ela não é pesada, é leve, mas um negócio que parece trambolhão como esse tem que ser bom, né. Pelo menos pra não deixar o tablet quebrar. E também tem um espaço aqui, ó, para você pôr a caneta. Então, depois que você coloca o tablet aqui, você pode deixar a caneta nele. Então, isso é legal. Então, isso eu até gostei. Mas, como eu falei, não é a capinha original. É uma capinha feita sobre medida pro S7, mas não é a da Samsung. Mas ela tem os mesmos recursos, no final das contas, ó. Você fecha ele, né, a hora que você fecha aqui, ele desliga a tela. A hora que você abre, ele liga a tela. E aqui, né, você pode pôr a canetinha, né, deixou por aqui. E daí você fecha aqui, a canetinha tá segura. Então, esse case aqui, essa capinha, é essencial. Se você vai comprar um S7, ele não vem com capa. Olha que absurdo. O S6 Lite, vem com a capinha, ela é bonitinha. O S7, que é mais caro, que era pra ser o equipamento de ponta premium da Samsung, e eles não colocaram a capinha. E daí pegam e vendem ela por mil reais. É muita coisa pra pagar numa capinha. Então, isso eu não comprei. Outra coisa que eu comprei para usar com ele, foi esse acessório aqui. Que eu vou usar o DeX, o modo DeX, bastante. Esse acessório eu comprei no Mercado Livre, mas tem na Amazon também. Eu vou deixar o link aí embaixo. Ele tem, então, ele é USB-C, você liga no tablet. E aqui você tem a saída USB 3.0. Você tem entrada para cartões, né? Para cartão e microSD. Você tem mais duas entradinhas aqui, USB-C. Então, você amplia o USB-C do S7, que é uma só para 3, mais um USB normal. E você tem também a saída aqui, HDMI. Então, como eu quero usar o DeX, o modo DeX ali, porque vai ser um notebook ou praticamente um laptop, esse equipamento, eu achei interessante comprar este danglezinho, este adaptador. Eu vou deixar o link aí embaixo. Na época, eu paguei 200 reais, mas sei lá quanto está agora, porque tudo está aumentando rápido. Pode ser que esteja mais caro ou mais barato, tá? Mas é na faixa dos 200 reais, esse danglezinho aqui, este adaptador. E para completar o kit aqui do meu S7, eu peguei também este teclado aqui da Logitech. Ele é super legal, ele é super bacana, é Bluetooth, é o K480. Eu já fiz um vídeo sobre ele. Se você quiser saber mais sobre este teclado, dá uma olhadinha no card aqui em cima, que eu fiz um pequeno review sobre ele. Mas é um teclado super bacana, você põe ele na mesa, né? E daí você põe o seu tablet aqui assim, né? O meu está na capinha, ele não vai caber. Mas aí você, sem a capinha, você põe ele aqui e ele vira praticamente um laptop. E é o seguinte, se você juntar o que eu paguei na capinha e o que eu paguei no teclado, dá o quê? Uns 500, acho que 500 ou 600 reais. A capinha original da Samsung custa mil. Então eu já economizei aqui na capinha e também no teclado. Tudo bem, não é a capa teclado lá do S7 da Samsung original, daí você fecha o teclado em cima do próprio tablet e tal, é muito mais portátil. Mas, meu, para economizar aí 500, 400 reais, nada mais justo. Então esse aqui é o primeiro kit que eu comprei o tablet e já aproveitei o teclado, né? Comprei esse teclado pensando nele. Isso aqui eu comprei especialmente para ele. E daí vai ser super legal, porque eu vou ampliar os recursos do S7 com esse dunglezinho aí. Porque daí você vem aqui, deixa eu até pôr, acho que até que a capa deve funcionar. É que a capa não funciona. Mas você coloca ele aqui, e aí você tem todas essas portas disponíveis. Para quem pretende trabalhar com o modo DEX, isso é essencial. Porque aí você tem como ter um notebook, você vai ter um laptop Android no modo DEX rodando até no monitor. Ou se você vai dar aula, se você vai participar de alguma apresentação, alguma reunião, vai apresentar ali uma planilha ou alguma coisa. Com o modo DEX e com esse dunglezinho aqui, você joga a imagem lá para o HDMI, lá para o projetor ou para a tela que tiver ali na reunião. E mostra tudo que você quiser. Muito bom, hein, Tecker? Já viram que eu estou mudando bastante coisa aqui no QG, no Bunker Tecker? Então eu tenho aqui já uma câmera, depois eu vou substituir, vou melhorar a imagem dela. É uma Logitech também, eu estou com tudo Logitech aqui agora, o Logitech. Essa aqui é uma Bril 4K, depois eu quero dar uma melhorada nela. E aí eu posso mostrar tudo isso para vocês de um jeito mais próximo do que aí na câmera. Então vai me dando dicas aí de como você gostaria de ver os equipamentos, as coisas que eu tenho aqui. E lógico, vamos continuar aí com os vídeos de programação, desenvolvimento, hospedagem de sites. Inclusive, segunda-feira passada saiu um vídeo super legal sobre hospedagem e de como você pode hospedar o seu site de um jeito super fácil. Vou deixar também o link aí na descrição e aqui no card. Então dá uma olhadinha aí que tem bastante conteúdo bacana saindo praticamente todos os dias aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar este vídeo. Além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! 1, 2, 3, 4, 3. Foco no siloto. Foco no siloto. Foco no siloto. Techers, vocês não estão vendo, mas está uma bagunça porque eu vou trocar as espumas aqui do estúdio do Bunker Tech. Tem até uma estante aqui, outra estante ali, um monte de espuma. Ainda bem que vocês não enxergam o que está por trás aqui. E aí E aí E aí E aí